Galera que acompanha esse canal, sou Nilson Martins, no meio de Liponaro Destaque e hoje vocês vão acompanhar nesse vídeo uma visita nas iscas para ver o que capturou, o que não capturou vamos ver se a gente conseguiu aí umas abelhazinhas legal vocês vão acompanhando passo a passo, tudo vai ser mostrado para vocês e desde já agradeço a todos vocês, agradeço a Deus e a vocês pelas inscrições e quem não é inscrito, por favor se inscreva para poder ajudar o canal e vamos junto, valeu galera, segue com a gente começar, vamos aqui que tem uma iscazinha aqui pertinho é bom lembrar que essa área aqui é uma área muito boa de abelha já capturei várias abelhas por aqui, já está aí e mandaçaia também nesse local, não exatamente aqui nesse pedacinho mais um pouquinho mais para cima, mas vamos que vamos vamos que vamos que a gente tem o dia todo para poder fazer isso vamos lá galera olha só que interessante aqui nós temos aqui ó pelo tubo de entrada é jatai e tem o que que tem ali ó, tem formiga, formiga atrapalhando a vida da jatai mas tem jatai, tem jatai querendo entrar e a gente está observando aí a formiga aí doida para poder tomar o lugar delas aí na porta a gente sabe que faz parte da natureza né e elas convivem com isso porque formiga e jatai estão sempre perto formiga e abelha né aí galera, é tubo de entrada de jatai um garrafãozinho de cinco litros que elas escolheram para poder fazer a casa delas aí galera, peguei nessa árvore que a gente está acompanhando que está sendo mostrado que está com isca, está com uma jataizinha já aí capturada aí do lado aqui tem a árvore aqui que eu já capturei também foi capturada aqui, olha pertinho, coisa de quatro metros de distância da osca aí você vai rodando ali na frente mais cinco, seis metros para a matriz a matriz está ali, aquela matriz famosa está ali, garantida é ela que distribui aqui para a gente então agora eu vou mostrar para vocês também que não é só eu que coloco isca por aqui tem um colega que também colocou uma isca por ali vou até dar uma olhada na isca dele para ver se está tudo certo ver se tem abelha na isca e deixar quietinho lá é a do colega que está logo do outro lado ali, olha galera, essa jatai já está aí há muito tempo é a jatai de um colega e eu falo para vocês com certeza que essa jatai está praticamente abandonada aí essa isca primeiro por dois motivos um é que o vento se observar o vento já jogou já mexeu com a garrafa já jogou a garrafa para cá e a garrafa está torta totalmente torta não é o ideal né e o segundo motivo é que olha só tem teia de aranha em volta do pertinho do pito isso aqui tudo é teia de aranha aqui em volta isso é prejudicial para as abelhas a abelha que cai ali vai ser comida pela aranha e é isso aí mas a abelha também é inteligente né você vê que ela subiu o pito ela não deixou o pito lá dentro para poder não ser atrapalhado pela aranha e veio subindo no que a aranha vai formando ela vai subindo o pito olha o pito onde está olha lá onde está o bico da garrafa e o pito está cá em cima para poder exatamente escapar disso aqui da teia de aranha que pode prejudicar elas a natureza né a natureza é lutando contra a própria natureza né é a que já está aí se defendendo da aranha é isso aí galera então está mostrado aproveita para se inscrever nesse canal que a gente vai mostrando tudo que pode e agradeço muito a deus e a vocês e esse canal cresce todo dia graças a vocês valeu gente tamo junto aqui galera agora passando aqui já meio que despercebido acabei encontrando mais uma jataí aqui ó também não é minha é de um colega também que deixou aqui ó olha aí deve estar bonita deve estar recheada de mel ali ó já está bem antigo aqui também ó bastante tempo está com todo jeito que está ó muito tempo aqui ó a folha está até atrapalhando aqui ó olha só a folha da bromélia a folha da bromélia virou em cima do pito ó virou em cima do pito como elas estão conseguindo se virar ali já jogou o pito para o lado um pouquinho e está conseguindo resolver tá beleza vamos deixar assim mesmo quietinha até porque se estivesse atrapalhando muito ela ia mudar a posição do pito ela podia abrir aqui ó embaixo onde ela quisesse ela tem essa opção ela pode abrir onde ela quer o pito então como ela está insistindo em deixar aqui é porque não está atrapalhando tanto mas a gente observa que a bromélia virou em cima do pito certinho isso é sinal que o dono não está fazendo visita é exatamente o que a gente está fazendo hoje né para poder visitar as iscas ver onde capturou onde não capturou para poder manter onde não capturou coloca atrativo para poder capturar e onde já capturou ficar de olho para poder esperar esse um mês e meio que é o tempo ideal para poder vir e tirar e não deixar acontecer isso ficar abandonada no local também atrapalha as abelhas galera mostrar para vocês como que essa área aqui é fértil para nossas abelhas principalmente tem outras abelhas sim mas principalmente aqui podemos dizer que é a casa da jataí para onde a gente olha tem jataí olha só que campo bacana que é isso aqui sai com a gente vamos ver esse vídeo até o final gente vamos arrebentar de novo já temos vídeo aí com mais de 7 mil visualizações vamos estourar mais uma vez vamos lá vem com a gente olha isso aqui galera olha que maravilha de jataí aqui jataizinha na natureza show de bola vocês olham quando a gente olha assim uma árvore assim aparentemente perfeita você vê que tem oco porque se não tivesse um oco muito bom aqui dentro é essa jataí sem chance né de estar aqui olha só como é que está esse tubo de entrada mas já está aí forte aqui trabalhando show de bola show de bola olha só que árvore linda aqui e mais uma vez mais uma matriz trabalhando bonito aí pra gente observa só aqui olha só que lugar perfeito ó o solzinho da manhã batendo e elas trabalhando entrando saindo no agito dela normal tubo de entrada perfeito olha só amarelinho claro elas estão muito saudável elas estão na verdade né num local perfeito isso aí gente vamos que vamos e vamos se inscrevendo aí galera a jataí aí chegando devagarzinho esse enxame está começando agora esse enxame não tem é essa semana que começou já deu para perceber que ela tinha vindo aqui antes não tinha nada e agora estou vendo que está começando a chegar uma jataí então é mais um enxame ali que começa a se formar ali mais uma captura de jataí é isso aí está chegando lá na porta direitinho devagarzinho daqui a pouco está forte galera olha aí mais uma matriz nessa aí botaram até fogo na árvore aí não sei o que aconteceu mas com certeza ela formou essa essa casa depois e está bonito importante que está bonito espero que não pegue mais fogo nessa árvore e está show de bola e esse vídeo né está seria voltado mais para para mostrar as capturas possíveis mas aí eu estou mostrando muita matriz e com certeza mais para frente eu vou mostrar um vídeo falando só de matriz só onde foi encontrada a matriz que a gente vê muita matriz boa muito matriz forte mas esse vídeo ele é voltado mais para as capturas mas já que a gente está passando a gente vai mostrando para vocês também galera vim aqui para mais uma isca e essa aqui não deu nada por enquanto não capturou mas eu vou botar mais um pouquinho de atrativo o meu borrifador deu ruim pifou eu vou jogar um pouquinho aqui na garrafinha mesmo aqui por cima ali um pouquinho um pouquinho um pouquinho aqui em cima do vou botar com o dedo aqui para dentro aqui um pouquinho um pouquinho só aqui no biquinho aqui ó vai sentir o cheirinho do atrativo e já já é mais uma captura valeu galera faz parte né faz parte do trabalho hora captura hora não captura isso faz parte valeu vamos junto galera vocês acompanhem isso aqui ó mas já está aí doida para entrar aqui na casa doido para fazer casa aqui ó na garrafa mas só que a formiga chegou antes a casa está cheia de formiga então a jatai está procurando aqui um local para poder chamear mas não sei se vocês conseguem ver a jatai rodando por aqui ó elas estão por aqui a jataizinha está o tempo todo aqui rebeirando aqui a casa isso aqui ó mas já deu para ver que está cheio de formiga ali dentro não sei se vai sair alguma formiga aqui a jatai chegou atrasada dessa vez e então deu ruim olha a jataizinha aqui galera ó pertinho do meu dedo aqui a jatai rodando aqui ó olha só doidinha para poder enxamear doidinha para poder achar uma um local e infelizmente dessa vez ela chegou atrasada a formiga chegou antes e isso aí faz parte ó ela está louquinha para poder entrar vou até trocar essa garrafa vou botar uma garrafa aqui para poder tentar capturar essa jatai que está louquinha para poder entrar aqui valeu gente faz parte aí galera já que essa jataizinha está rodando aqui perto do formiguinho perto da onde eu botei uma isca e a formiga chegou primeiro eu vou tirar a isca ali que está com formiga e vou botar uma nova isca e quem sabe vai capturar essa jatai aí que está doida para poder enxamear valeu vamos junto vai acompanhando show vou botar mais um atrativo aqui ó já botei até o nome aqui jatai aqui para poder não perder a garrafa várias garrafinhas com atrativo e a gente pode acabar confundindo então está aqui vou botar mais um pouco aqui galera coloquei a nova garrafa aqui ó já a jataizinha está rodando aqui ainda está até agora rodando aqui por perto vamos ficar na expectativa para ver se ela enxameia aqui nessa essa garrafinha aqui de dois litros e meio e vamos aguardar agora é só aguardar valeu aí galera ali ó aonde a primeira isca deu errado que deu formiga mas que tem jatai rodando ali e não muito longe vamos ver aqui o que aconteceu aqui do lado do lado olha aqui ó coisa incrível que acontece esse mundo aí esse mundo aí da da nossa querida jatai e das nossas queridas abelhas olha só que enxame lindo que está aqui nessa isca aqui de 3 litros uma garrafinha pet de 3 litros capturou muito show de bola olha aí minha gente aí galera jataizinha trabalhando aí dentro tranquilo essa jatai está com uma semana uma semana e pouca não tem muito tempo eu passei por aqui não tinha nada e agora capturou então agora vamos aguardar aquele tempo aí que a gente sabe que é necessário que é de um mês e meio para poder vir e levar ela para o meliponaro é uma jatai que já deu para ver que é forte é boa olha só está muito show muito show daqui a pouco essa garrafa está cheia de alimentos galera chegamos aqui a mais uma uma captura na verdade mais uma iscazinha cheia mais uma jatai ô lugar bom de jatai né uma jataizinha aqui show de bola vou mostrar depois de frente direitinho para vocês e uma captura top muito boa aqui é para finalizar o vídeo desde já eu agradeço muito a vocês por chegar até o fim desse vídeo e com certeza graças a deus o canal continua crescendo e a vocês e ó show de bola muito show obrigado pela inscrição e ainda quem não se inscreveu se inscreva que ainda dá tempo e tamo junto valeu galera essa isca aqui gente também está nessa faixa aí de uma semana uma semana e pouquinho porque quando eu faço aí para fazer revisão né eu vou geral não vou muito longe claro vou vendo as que estão por perto e essa aqui também não está tão longe da outra e então eu vi também que não tinha pouco tempo e agora ela está mostrando que já capturou então também está na faixa aí de vamos botar aí no máximo dez dias tá show de bola e aí ela vai crescendo aí vai desenvolvendo e daqui a pouco o enxame está cada vez mais forte e aí sim a gente quando completar o prazo a gente leva para o meliponário valeu galera show de bola muitíssimo obrigado ficam todos com Jesus valeu